Fala galera, beleza? Aqui é o Luan e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Trollagem com a minha irmã. Vai ser, eu tô falando um pouco baixo porque vai ser uma trollagem com a minha irmã. Eu vou tacar um balde de água nela, tô tudo preparado lá no meu quarto com água. Galera, eu tô aqui no quarto, ó, acabei de vir pra cá porque vai ser trollagem, tá aqui o balde de água, ó. Tá aqui galera, ó, cheio de água e agora é pra vocês gostarem desse tipo de vídeo, vai logo deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Eu vou passar fita nessa tomada porque senão pode cair, porque quando ela entrar, quando ela entrar, aí eu vou tacar água nela, pode cair na tomada, pode queimar, entendeu? Aí eu vou passar fita. Bora lá passar, vem. Deixa eu passar fita. Olha aqui, ó. Olha aí galera, ó. Passando a fita. Eu vou passar mais um pouco, ó, pra não molhar. Tá ali a luminária e a câmera vai ficar bem aqui e o balde eu jogo nela. Aqui galera, ó. Vou botar assim agora. Pronto. Assim tá bom. Agora, galera, eu vou ficar esperando ela. Eu não tomei banho ainda. Essa tablet foi muito rápida, eu tô muito suado. Então, quando chegar ela, eu vou botar a câmera bem aqui. Vou ver se vai ficar top. Assim. Ou não sei, eu vou botar aqui. Não sei como que eu vou botar a câmera. Ou eu vou ficar gravando na mão. Tá? Botar assim. Eu acho que vai ficar top. Ele já tá bem ali. Luar! 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 Mãe, eu sabia que era isso. Eu sabia, eu não sabia. Que merda, Luar! Mãe, sabe? Eu falei pra ela. Ai, mãe, eu sabia. Olha, eu molhei tudo. Meu Deus, Luar! Deixa eu limpar. Galera, olha aqui a Luane. Acabei de voltar da cozinha de limpar. Tá tudo molhado, ó. Tá tudo limpinho, só que tá um pouco molhado. Quer ver? Olha aqui. Vem, mãe. Deixa eu mostrar. Tá toda molhada. Ela disse que ia fazer isso comigo. Eu tava esperando ela fazer. Eu abri até a porta bem devagar, pensando que era aqui a Derma. Trolada. Trolada. Então, galera. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. E aperte o sininho da sua notificação. E eu vou ter que limpar toda essa bagunça aqui, ó. Olha essa bagunça. E olha a molhadeira ali, ó. Ah, e a fita. Eu vou ter que tirar também, que só molhou essa parte aqui. Mas, ó. Tirado. Tirado, tirado, tirado. E agora eu vou colar isso na cara da Luana. E aí, Luana, o que tu achou da trilagem? Ih, cadê ela? Luana? Tá. Tchau. Tchau. Tchau.